Eu tô muito feliz, eu ganhei 3 esmeraldas e eu posso ir no mercadinho comprar alguma coisa nova aqui pra minha casa Eu acho que eu vou comprar algum brinquedo, alguma coisa Mas eu vou chamar o Rafael porque ele deve tá na casa dele Mas antes eu vou trocar a minha armadura aqui, a minha roupa e vou colocar uma roupa bem mais bonita Agora sim eu vou chamar o Rafael Rafael! Nossa, que cereal gostoso Rafael? Oi, 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 Lopes, eu tava comendo aqui meu cereal Nossa, até eu fico com vontade agora e olha Não, 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 sai, é meu, é meu, é meu Ah, me dá um pouquinho Tá bom, só um pouquinho então, pega aqui um pouquinho na caixa Você gosta do cereal, do cereal Fruity Hoops? Eu gosto, isso é gostoso É do papagaiozinho, olha lá É, eu vi Ah, mas eu tenho que te contar uma novidade O que que aconteceu? Eu ganhei três esmeraldas do meu pai e eu vou poder ir na feira comprar alguma coisa Ah, tô indo, tô indo, tô indo Não, 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 espera, espera Vamos com calma porque vai que tem alguma coisa nova ou vai que não tem nada também Então, vamos com calma Você viu, você viu agora o que eu fiz? O que? Você deu um pulão É, sabe por quê? Por quê? Olha só a minha armadura, ela é a jato agora, olha só Ó, aí, aí, aí eu gostei Como você conseguiu? Você comprou ela? Eu coloquei o jato nela, então ela virou uma roupa jato Ah, daí é bom porque você, quando você tiver com as pernas doendo é só ir voando Tipo agora, vou ir voando até a feira, tchau Não, espera aí, eu não consigo voar, vem devagar aqui Calma, espera, assim não vale, porque eu fico pra trás sempre Cadê você? Ha! Ah, eu não vou cair nessa não Aqui, aqui, ó Vem aqui, ó Pega uma batatinha aqui, uma cenoura na verdade Eu sei que você gosta aqui de milho, né? Vou pegar uma cenourinha Tá, pode pegar aqui, pode comprar porque eu sei que você gosta de milho e cenoura Pega aí Tá, vou pegar aqui milhinho, cenourinha, perinha É, porque sua mãe não pediu pra você comprar nada Ah, é verdade, ela pediu pra eu poder pegar algumas verduras aqui na nossa feira Deixa eu levar embora aqui, ó Ah, é gostoso, algumas frutas com cereal Ah, banana com cereal deve ser muito bom É, mas primeiro vamos aqui, ó Dá um oi para os nossos porquinhos Olha só Oxi, tem três agora? Tem um amiguinho novo Qual que é o nome dele? Eu não sei Ó, esse daqui é o Hellosíssimo E aquele ali é o George E esse daqui pode ser o Floquinho O Floquinho O Floquinho, então esse daqui agora é o Floquinho Ah, mas será que chegou alguma coisa no comércio de fora? De outra cidade? Ah, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada Hum... Eita, o que que é isso aqui? Três esmeraldas Ixi Ah, é o preço... Olha, é um relógio? Parece ser um relógio Hum... E esse outro aqui é três esmeraldas, tá vendo o preço dele? É, eu acho que todos são três esmeraldas Ah, eu tenho três esmeraldas certinha Mas... Mas espera, qual desses dois você vai escolher? Ah, esse daqui eu não sei pra que que serve Esse aqui é o relógio Então eu vou poder saber as horas que são... É verdade, mas espera Será que o seu pai deixa você ter um relógio? Ah, eu acho que ele deixa Porque senão ele nem teria me dado três esmeraldas, né? Ah, então pode comprar aí Tá, eu vou colocar aqui então as três esmeraldas E vou comprar aqui o meu relógio Pega aí o seu relógio Olha, tá pra você ver aí Ele é muito grande É, mas... Mas espera, olha aqui de novo Ele não tá marcando as horas Isso é verdade Então eu acho que ele não é o relógio É verdade, o que que será que ele é? Eu não sei Calma, vamos vir pra cá Pode ser... Sei lá, uma bússola Espera aí O que que será que vai acontecer? Pode ser uma bússola, né? Pode ser uma bússola Mas... Tenta usar ele aí Tenta apertar ele Não sei Bate um pouquinho nele Pra ver se ele não tá com mau contato Não, não tá acontecendo nada Ai, olha o que aconteceu Tricô O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu bati na parede de tricô Tá na sua cabeça Ah, como assim ele tá na minha cabeça? Olha aí Olha pra cima Tá na sua cabeça Ai, subiu Cadê? Me dá aí Deixa eu colocar aí em cima também Coloca na sua cabeça Aqui Olha só Vou colocar aqui Eu falei pra você Olha aqui Nossa, que legal Sim Mas ele quebrou Não, você sabe arrumar relógio Ou coisa que quebra assim, né? Você sempre arruma meus brinquedos quebrados Sabe o que eu posso fazer? O que? O meu pai ele tá em casa Então se você esperar aqui um pouquinho Eu vou levar lá pra ele consertar pra você Tá, fala aqui Aconteceu um acidente Enquanto isso Eu vou ali Andar de porquinho Tá bom Eu vou correndo aqui E explicar pra ele a situação Tá Eu tenho que tomar mais cuidado Na hora de comprar as coisas Porque eu comprei Já quebrou rapidinho Então Isso é perigoso Tem que tomar cuidado E prestar mais atenção Na hora que for comprar alguma coisa Enquanto isso Eu vou andando aqui de porquinho Porque os porquinhos também tem que fazer exercício Caminhar um pouquinho, né? Porque senão Eles ficam muito gordinhos Aí é ruim Então eu vou andar aqui Será que o Rafael já está voltando? Rafael? Cadê você? Lopers, Lopers Oi Tô aqui na sua frente Boom Olha, eu tava andando de porquinho Pra eles fazerem uma caminhada Aqui Olha só Foi consertado Você conseguiu? Seu pai conseguiu arrumar Meu pai conseguiu arrumar Olha Mas É Você perguntou pra ele Ele sabe o que é isso? Ele deve saber Ele sabe o que é Me devolve aqui Deixa eu mostrar uma coisa pra você Olha só Isso daqui É um detector De minérios Muito raro Mas funciona mesmo? Funciona Vem cá Me segue aqui Tá Aonde? Aonde? Você sabe o lugar então que tem minérios? Olha só A gente vai precisar ter uma picareta Você tem? Aqui Eu tenho uma Ah Eu tenho essa daqui Ela não é muito boa Mas Já funciona Ah Verdade Olha só Tá vendo esse lugarzinho aqui? Olha Uma caverna Tem um pouco de carvão aqui Mas o carvão é ruim É verdade Mas olha só Essa bússola Esse detector de minérios Ele aponta para os minérios É sério? Mas então Eu tive uma ideia Eu tenho que te mostrar o lugar Que eu não sei se você Chegou a ver Qual que é? Tem um lugar que aconteceu Desabou aqui E tem um buracão muito grande Sério? Deu um terremoto aqui? Sim Eu vou vir aqui Olha aqui Tá bem aqui atrás da minha casa Olha o perigo Nossa Olha o buracão Como você Você deixa a sua casa aqui Seu maluco Não Mas ela tem um apoio Ela tem um apoio aqui E não tem perigo Como eu consigo voar Eu vou cair ali Para ver se é seguro Tá Cai ali Se tiver seguro Eu pulo também É seguro Pode pular Tá Vou descer por aqui então E Estou Aqui embaixo Olha só A bússola já funcionou Detectou minérios Já está apontando aqui Esse daqui é ferro né Mas isso daqui também não é muito bom Espera 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 O que? Ela está apontando para outro lugar É sério? É Desce aqui Que lugar? Que lugar? Espera 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 Deixa eu ver direitinho Calma aí Você tem iluminação aí? Ah eu não tenho Eu tinha jogado o carvão fora O carvão que é bom para fazer iluminação É verdade Eu tenho algumas lanternas aqui Tá Mas ó Vem aqui em cima O que? Achei Achou o que? O primeiro minério raro Olha É esmeralda mesmo Que eu usei para comprar Essa bússola de minério Agora você acabou de encontrar mais dinheiro Nossa Então é assim que consegue É Mas calma Vamos descer mais um pouquinho Porque eu tenho certeza Que vamos encontrar mais minérios Mas Eu tive uma ideia Vem aqui Nós nem exploramos aqui em cima ainda Aqui em cima é tão grande Vem aqui Eu preciso te mostrar um novo lugar Ah é verdade Deixa eu subir aí Para ver como é que é aí Vem aqui ó Olha Ah tem uns monstros ali Tem mesmo? Tem Mas eles são monstros fraquinhos Vem aqui em cima Eu estou subindo Espera só um pouquinho Tá meio difícil aqui Sabe aqui Enquanto isso Eu vou espantar esses bichos aqui feio Aqui Ah olha só que legal que é aqui Ó A bússola está apontando em algum lugar Olha Aqui tem mineração Deixa eu dar uma olhada Se ela está Ah ela está apontando Está apontando É sério? Para onde? Me guia então Está apontando para cá Para cá Para esse lado Vem cá Deixa eu ver também Deixa eu usar ela Olha só Aqui Só que eu não sei se você vai entender muito bem Como que ela funciona Mas ela está apontando Está apontando? Tá Calma lá Ah depois que a gente andou muito Loper Eu acho que agora ela está apontando certo Cadê? Eu estou vendo também É nessa direção Está aqui Olha Encontramos aquele minério secreto Uhul Ah a minha picareta é muito ruim para esse minério Eu não consigo Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar Olha Calma Agora eu vou poder ter uma picareta igual a sua Porque Você vai poder Encontramos o minério secreto Empresta a bússola Esse minério ele é muito mais caro Do que a esmeralda Sabia? Sim Olha está apontando para cá também Para onde quer? Deixa eu te ajudar Aqui Vai cavando aqui Para essa direção Aqui Tem mais Olha só Tem mais Quebra aí Quebra aí Nossa Isso é muito raro de encontrar Ainda bem que eu comprei Esse detector aqui de minério Pega lá Pega lá Pega tudo Nossa Eu tenho muito Olha isso Eu vou dividir com você Está apontando para mais algum lugar? Não Agora não Eu acho que os que tinha por perto Era esses Mas eu estou com nove Ei Loper Já está de noite É melhor a gente voltar para casa É verdade Se eu chegar tarde em casa Meu pai e minha mãe Vai brigar comigo Então é melhor Você sobe aí então Que eu vou subir aqui Com a minha super roupa Agora que eu tenho esses minérios Eu não vejo a hora de fazer Uma roupa igual a sua Ah eu queria Espera aí Espera aí Eu estou subindo Ah eu tenho que voltar para casa logo Já estou aqui de frente da sua casa Lopers Pronto Pronto Cheguei 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 tranquilo Aí muito bem Então agora eu tenho que dormir Porque eu vou conseguir Fazer muitas coisas Com esse minério secreto Então até amanhã Até amanhã Tchau Lopers Tchau Vou vir aqui agora então E vou dormir Ai ai Então esse foi o vídeo pessoal Tá vendo esse botãozão vermelho aqui embaixo Se inscreva-se Clica nele E se inscreva aqui no canal Ativa o sininho das notificações Para você receber todas as nossas novas aventuras E também deixe o seu joinha aqui nesse vídeo Então eu vejo vocês no nosso próximo vídeo E tchau Tchau